Raio de Sol Decorações, tem um trabalho que é muito interessante, um revestimento de parede que é extremamente parecido com o quartzo, mas não é, certo Alexia? Não. Não é quartzo, porque o material é diferente, o procedimento é diferente. Então olha aqui, é, como é que é o nome mesmo? Granilha de rocha, é a rocha moída, então ela não tem pigmento nenhum, tá? Essa é a cor natural da pedra que você tá vendo. O branco é a base, então nós temos duas, quatro, aqui, no caso seis cores, né? Então eu posso pegar o branco, certo? Misturar, vamos dizer, com esse verde aqui, aí faço uma coisa assim, não muito bem feita, tá? Então você tá vendo como fica meio parecido com o revestimento de quartzo? Mas é usada uma resina que ela se torna mais resistente que o quartzo? Isso, bem mais. Então ela, esse revestimento seria mais útil para paredes com problemas de trinca, de bolor, forte, porque como ele tem mais resistência, muita umidade, você pode usar internamente, pode usar externamente. Às vezes tem sempre uma parede em casa que teima e ainda há problema, não é verdade? Muro, fachada, são lugares difíceis de você trabalhar. Olha, R$9,00 o metro quadrado colocado, tanto o interno quanto o externo. E acima de 120 metros quadrados, além de facilitar em três vezes, você ganha também um quadro à sua escolha, tá? Olha, é um trabalho interessante, um material que vale a pena você ver de perto, né? Você saber, inclusive, a parte química, como ele é feito, como ele é preparado, que tipo de resina vai. Muito legal, o preço é bom, se você aí está cheio e cansado de ficar pintando e repintando, vem para a Raio de Sol. Eles abrem de segunda a sexta, das 8h às 18h, sábado das 8h às 16h, rua Dr. Roberto Feijó, 456, na Vila Zelina. O telefone é 6914-22-01, Raio de Sol Decorações. Aí, um trabalho interessante, um investimento em material novo, que pode ser melhor, ou não é? Vem conhecer, eu tenho certeza que você vai gostar.